Olá, bem-vindos ao nosso trabalho que leva o título de Caminhando e Cantando as Estratégias Individuais de Enfrentamento dos Agentes Comunitários de Saúde. Meu nome é Thiago de Souza e esse trabalho faz parte da minha pesquisa de dissertação do Mestrado de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi orientado pelo professor Paulo Antônio Barros e teve a colaboração do acadêmico de medicina Victor Jablonski Soares. Os sujeitos da nossa pesquisa são 62 agentes comunitários de saúde que, por lei pré-estabelecidos, são o elo entre a equipe de estratégia de saúde da família e os usuários do Sistema Único de Saúde. Utilizamos como referencial a psicodinâmica do trabalho justamente para tentar compreender os fatores de risco que geram, então, o adoecimento dos trabalhadores e propor novas alternativas para melhorar as condições de trabalho. A nossa pesquisa também objetivou estudar o impacto na qualidade de vida desses trabalhadores e conseguimos efetivamente comprovar que existe impacto na qualidade de vida nos aspectos ambientais, psíquicos, físicos e sociais. Também conseguimos observar as estratégias de enfrentamento desses trabalhadores que são utilizadas justamente para amenizar o estresse oriundo do trabalho. Essas estratégias podem ser tanto individuais quanto coletivas. Então, a partir dessa relação entre qualidade de vida psicodinâmica e enfrentamento, nós temos, então, o objetivo do nosso trabalho, que é descrever essas estratégias de enfrentamento individual de 62 agentes comunitários de saúde do Rio Grande do Sul. A natureza da pesquisa é qualiquantitativa, descritiva e exploratória. Ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob o número 1541369. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, a coleta dos dados foi feita através de entrevistas individuais e a análise desses dados foi feita a partir da construção do discurso do sujeito coletivo, que inicialmente parte da descoberta de expressões chaves, da construção de ideias centrais desse discurso e, ao final, efetivamente, a síntese desse discurso, construindo um discurso em primeira pessoa que leva o nome, então, de discurso do sujeito coletivo. Na tabela 1, nós temos, então, a síntese das ideias centrais e a respectiva frequência, então, dessas ideias, que compõem, então, os quatro discursos que são o resultado da pesquisa a partir, então, da pergunta disparadora que compõem, então, uma das questões dessa entrevista, que é o que você gosta de fazer quando não está trabalhando. Nós temos, então, a ideia central A, atividades que envolvem a família e o contato social, com um N de 29 sujeitos, que correspondem, então, a 46,47. Ideia central B, exercícios e atividades físicas, com um N de 9 sujeitos, 14,51. Ideia central C, atividades culturais, espirituais e acadêmicas, com um N de 35, correspondendo, então, a 56,45. Ideia central D, descanso, com um N de 4 sujeitos, correspondendo, então, a 6,45%. A soma das frequências de ideia central, ela extrapola o N de sujeitos e a porcentagem de 100%, porque o mesmo indivíduo pode manifestar, então, mais do que uma ideia central. Através, então, dessa pesquisa, foi possível mapear essas estratégias, né, de enfrentamento dos agentes comunitários de saúde, correlacionar com outras pesquisas de outros autores que, de alguma forma, classificam essas estratégias como estratégias individuais e emocionais e que, de alguma forma, potencializam, então, o aumento do estresse, em detrimento, então, de outras estratégias que seriam coletivas e institucionais. Fica o nosso contato para o esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Tchau. Tchau.